Fala Techers, Reinaldo Siloto, de volta com TechCast aqui do TechZoom. E hoje nós vamos continuar com os vídeos de Codular e eu vou mostrar para vocês como criar uma tela de login e cadastro. A ideia é que a gente comece agora a ir para um assunto um pouquinho mais avançado, onde nós vamos criar um CRUD. Sempre trabalhando com o Codular e o Firebase. Esse primeiro vídeo é uma introdução, então nós vamos criar dois inputs, um para o e-mail e outro para a senha. E também dois botões, um onde você faz o login e o outro onde você faz o cadastro. E também uma segunda tela para onde o usuário é redirecionado quando o login dá certo. Então vai ser um vídeo super rápido, super simples, mas muito importante para os próximos, porque ele vai servir de base para a nossa conexão com o Firebase. Então aguenta aí, logo depois da vinheta eu volto com o Codular, o Firebase e a nossa tela de login. Ei Techers, no canal do TechZoom você encontra muita informação sobre desenvolvimento web e mobile. Aprenda e divirta-se com vídeos sobre Bootstrap, Codular, Tunkable, WordPress e muitos outros. Para não perder nada, assine o canal do TechZoom e clique no sininho. Voltei, Techers! E olha só, já estou aqui no Codular, onde nós vamos criar um novo projeto e vamos chamar ele de Login. Ele vai servir como base para o nosso CRUD, mas por enquanto vamos dar o nome de Login, porque faz mais sentido no vídeo de hoje. Ele vai abrir aqui normalmente o nosso editor e agora eu vou fazer algumas configurações aqui na Screen 1. A primeira coisa que eu vou mudar é que eu quero o alinhamento horizontal no centro, quero também o alinhamento vertical no centro, assim fica tudo centralizado, inclusive na altura e na largura. E vou também fazer o seguinte, vou mudar a API para a 18, porque eu vi que no com o Firebase ela funciona melhor. E outra coisa que eu vou fazer é já definir o Packt Name, porque você vai precisar dessa informação lá no Firebase. Então eu vou digitar br.com.techzoom.loginapp. Vai ser o Packt Name, o nome do meu pacote. Então enter para ele salvar, beleza. Outra coisa que eu quero personalizar também na Home é o Background. Então eu vou aqui em Assets e vou subir um BG que eu já deixei pronto para usar neste vídeo. Não se preocupa que este arquivo eu também vou deixar aí para download na descrição. Então assim você pode fazer certinho o que eu estou fazendo. Subiu o Asset, posso fechar a janelinha. E aqui no Background, na imagem de fundo, eu seleciono ele, tá vendo? Clico em OK, vai aparecer aqui bonitinho. Assim eu acho que fica uma coisa mais legal, mais bacana. Agora o que nós vamos fazer é a interface de usuário. Ou seja, vamos criar duas caixas de texto, ou dois inputs. Um label, onde ele vai dar o status, se a pessoa fez o cadastro corretamente ou não. E também dois botões, o de login e o de cadastro de usuário. Tudo isso na Screen 1. Então vamos lá, a gente vem aqui então na interface de usuário e pega duas caixas de texto, ou melhor, dois inputs. Então eu coloco o input 1 aqui, já trago também o input 2, já aproveito e pego dois botões, né? Depois a gente dá uma personalizada neles, mas por enquanto a gente pode ir jogando aqui. E pego também uma legenda que é o nosso label e coloco aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos renomear estes cinco elementos para que depois a gente encontre mais facilmente lá nos blocos lógicos na hora que a gente for programar. Então vem aqui ó, edito caixa de texto 1 para INP underline e-mail, né? Que a gente vai usar o e-mail da pessoa como login. Na segunda caixa de texto, no segundo input, a gente muda para INP underline senha, né? Que é a senha do usuário. Aqui embaixo no botão, a gente altera para BTN underline login. E o de baixo a gente muda para BTN underline cadastro, tá? Simples assim. E o label a gente altera para LBL underline status. Porque na hora que eu for programar, eu vou saber o que cada um desses elementos tem que fazer. Isso é muito bom. Aqui no primeiro input, a gente vai fazer algumas alterações. A gente vai mudar essa dica, a gente vai pôr assim ó, digite seu e-mail. Deixa eu pôr minúsculo, fica mais bonito, né? Digite seu e-mail. Isso aqui vai aparecer só lá no aplicativo, aqui ele não aparece, tá? E aqui embaixo, no tipo de entrada, a gente vai alterar para o que? Para e-mail, tá vendo? A gente altera para e-mail, assim ele já vai ter o formato correto. E assim ele já vai autenticar que aquilo é um e-mail. Se a pessoa não colocar o seu nome, arroba um domínio, ele já dá um erro ali na hora e não deixa ela continuar. E no caso da senha, a gente vai mudar aqui o quê? Vai mudar a dica, então digite sua senha. Aqui embaixo, no tipo de entrada, a gente altera para senha números, né? Porque se você não acende números, fica muito mais fácil. Nos inputs, a gente não precisa mexer mais nada. Agora vamos lá no botão 1, que vai ser o nosso login. Então o texto desse botão a gente muda para login, né? Para ficar uma coisa mais bonitinha. E no texto do botão 2, a gente muda para cadastro. O botão também a gente não precisa alterar. Lá para frente, a gente vai deixar essa tela muito mais bonita na hora que a gente for fazer o CRUD. Mas por enquanto, é só uma tela de login simples. A gente não precisa brincar muito, não precisa fazer muita coisa. No label, aqui a gente vai fazer o quê? Vamos apagar este texto, vamos alterar a altura. Então a altura eu vou pôr 24 pixels ou 24 pontos. E na largura eu vou pôr 200 pontos ou 200 pixels, né? Daí fica bem legal, fica bem bonito. Aqui no tamanho da fonte eu vou pôr 22, né? Para ficar legal. E vou, deixa eu ver, e vou mudar também a cor do texto para ficar mais legal. Eu deixo também branco para dar um destaque em cima desse fundo que nós subimos. Aqui também não precisa alterar mais nada. Bom, basicamente a interface de usuário, a view de usuário para o login e o cadastro está feita. Só que é o seguinte, agora a gente precisa criar uma segunda tela para onde a gente vai enviar o nosso usuário quando ele estiver logado. É aquela tela onde tem permissão de leitura ou de ação, o que ele quiser fazer, desde que ele esteja logado. Então a gente cria uma screen 2. Essa screen 2 a gente vai dar uma personalizada simples nela também. Então a gente vai só fazer o seguinte, a gente vai mudar o alinhamento para o centro, né? Tanto vertical quanto horizontal. A cor de fundo a gente vai colocar um roxo, um roxo bem destacado por sinal, né? E o resto a gente nem precisa mexer, tá? Pode deixar do jeito que está. Só que agora a gente vai pegar também uma outra legenda, um outro label, vai colocar aqui. E nesse label a gente vai mudar algumas coisas. Então a primeira coisa é a fonte, né? E eu vou mudar também a altura. Eu vou pôr 24 pontos. Vou colocar a largura para 200 pontos ou 200 pixels. Vou alterar o texto para você estar logado, tá? Para saber que ele está logado. Vou alinhar também no centro. Vocês viram que hoje eu estou no centro, né? Estou alinhando tudo. E a cor do texto a gente muda para branco para ficar legal em cima desse fundo doido que nós colocamos. Então, visualmente, tudo que tinha que ser feito foi feito. Agora nós vamos voltar na screen 1 e vamos fazer o quê? Vamos configurar o Firebase para ele conectar aqui no nosso aplicativo. Então eu vou vir aqui nas paletas, vou em Google e vou pegar esta primeira opção aqui, ó. Firebase Authentication. Só que na hora que eu já clico nela, eles já põem um pop aqui dizendo que, ó, você precisa do google service.json dentro do seu projeto para funcionar. Ok, vamos fazer isso agora. A gente vai gerar este arquivo lá no Firebase. Então a gente pode dar ok. Daí eu volto aqui para a screen 1 e vou copiar o nome do pacote, né? Do pack name que nós colocamos aqui, porque eu tenho que usar o nome igualzinho lá no Firebase. Agora eu vou lá no console, vou clicar no projeto que eu quero usar. Aí você pode clicar num projeto que já exista ou criar um novo. Eu já mostrei isso em vídeos anteriores. É só clicar aí embaixo na playlist. Então eu vou vir aqui, ó, na engrenagem e vou em configurações do projeto. Vou descer a tela até aqui e vou selecionar Android, porque eu vou adicionar um aplicativo Android dentro do meu Firebase. Então eu venho aqui, ó, colo o pack name e clico em registrar app. Na próxima tela ele já vai gerar o nosso amigo de JSON lá, o Google Service. Eu clico aqui e salvo ele localmente no meu computador. Salvo no lugar onde você vai encontrar ele facilmente, hein? Porque senão depois você vai ficar todo perdido aí. Clico em próximo. Depois eu clico em próximo e depois em pular etapa. Tá feito. Essa primeira configuração está ok. Então agora eu volto lá no nosso codular. Venho em assets e faço o upload do quê? Do Google Services aqui para dentro. Essa configuração está feita. Você não precisa configurar nada de onde está o arquivo, onde ele está. Ele só tem que estar dentro do aplicativo. E como você faz isso? Sobe nos seus assets. Agora a gente volta lá no Firebase. Clica aqui em authentication. E a gente vai fazer o quê? Criar um método de login. E no nosso caso vai ser e-mail e senha. Então você clica aqui no lapisinho e clica em ativar e depois em salvar. E olha só, agora você já está ativado esse método. Daí você clica em usuários. Aqui não aparece nada. Você pode adicionar um usuário na mão, normal. Ou pode já começar a adicionar lá pelo aplicativo. Lógico que depois que a gente fizer a programação. Então vamos fazer isso agora. Vou nos blocos lógicos e vou fazer o seguinte. Vou pegar o nosso primeiro botão, que é o de login. E vou dizer que quando alguém clicar nele, eu quero que ele faça o quê? Que ele faça o login lá no Firebase. Então eu pego esse lilásinho aqui, que é a primeira opção lilás que está aqui, está vendo? E coloco aqui. E daí o que eu quero? Eu quero que ele pegue o e-mail que a pessoa digitar. Então eu pego esse primeiro verdinho que tem aqui, coloco aqui. E na cor de fundo eu mudo para texto. Por quê? É o texto que ele está digitando lá no input e não a cor. Então você só altera. Você pode pegar qualquer um dos blocos verdes e depois só altera o que tiver depois do ponto. para aquilo que você quer. Nesse caso é texto. Então eu venho em senha e faço a mesma coisa. Posso pegar esse primeiro aqui, colocar aqui e alterar para texto. Então se a pessoa bateu um e-mail e uma senha corretamente, agora eu quero que ele faça o quê? Que ele faça a validação no Firebase e leve esse usuário para uma tela onde só pessoas logadas podem ter acesso. E pego essa opção aqui de login success, ou seja, login feito com sucesso e coloco aqui. E aí eu digo o que eu quero que ele faça. Eu venho em controle e pego essa opção aqui, abrir outra tela. Coloco aqui. Venho em texto. Pego essa primeira opção de texto e aqui dentro eu vou digitar o quê? Screen 2, que é o quê? É o nome da nossa segunda screen. Logou. Funcionou. Quer dizer que o e-mail e a senha estão corretas? Leve o meu usuário para a minha tela de logado. Beleza. É lá que ele pode ter acesso ao conteúdo que só usuários cadastrados podem ter. Agora, vamos fazer essa lógica só que para o cadastro. Então eu pego o quê? BTN cadastro e digo, quando alguém clicar nele, eu quero que o meu Firebase faça o quê? Cadastre esse usuário lá. Com quais informações? O que ele digitou no campo do input de e-mail e o que ele digitou no input de senha. Então eu duplico aqui, duplico, trago aqui e colo aqui. Está lá. Agora, qual que é a lógica? A gente tem que fazer também um outro bloquinho do Firebase com as ações que a gente quer quando isso aqui der certo. Então eu venho de novo aqui no Firebase e vou pegar esta opção aqui de cadastro feito com sucesso. Está vendo? E trago para cá. Agora eu vou fazer uma outra coisa aqui que é bem legal, que eu vou identar isso aqui para não ficar tão confuso. Porque daí eu sei o que é login e o que é cadastro. E daí quando a pessoa fizer o cadastro, eu não quero que ela vá para outra página. Eu quero que o meu label, status do meu label, texto do meu label, do meu label mude. Então o que eu faço? Eu venho aqui em label status e vou falar que eu quero que o texto seja alterado. Então eu pego aqui, texto, venho aqui para o bloquinho de texto, trago ele para cá e digito o texto ou a informação que eu quero que apareça lá na hora que o cadastro der certo. Eu coloco cadastro realizado. Simples assim, está feito. Isso aqui, meu amiguinho tecker, é a lógica para um login no Firebase. Não é demorado, não é difícil. É só você ir pegando as manhas que você consegue fazer qualquer coisa dentro do Codular. Só que agora para a gente testar isso, não pode ser um companion, porque quando você usa funções do Firebase como authentication, para autenticar um usuário, você é obrigado a gerar um APK e instalar no seu celular. Então é isso que nós vamos fazer agora. Eu venho aqui em compilar e faço o que? Gero esse APK para eu poder baixar. E daqui a pouquinho, assim que eu terminar de instalar no meu celular, eu já vou espelhar aqui para vocês verem funcionando. Olha só, já estou com o app rodando aí. Então eu vou digitar um e-mail aqui em cima, vai ser o techzoom.com.br e a senha vai ser 123456. E vou clicar onde? Em cadastro, porque eu quero primeiro cadastrar lá no Firebase. Olha lá, cadastro realizado com sucesso. E se agora eu simplesmente apago tudo que está aqui, vou apagar, só para vocês terem certeza que está funcionando. E vou fazer o que? Digitar o techzoom, opa, o techzoom, arroba techzoom.com.br, a senha 123456 e vou clicar em login. Ele tem que ir para a outra tela. Funcionou! Olha só como é fácil criar um aplicativo para cadastro e também para login. Tudo feito com o Firebase e o Codular sem códigos. Tudo na versão desses nossos amigos queridos aqui dos blocos lógicos. E o design, vocês viram que é simples. São duas telas e mais nada. Talvez vocês fiquem com dúvidas aqui no Firebase. Mas é simples, é só não ter medo. Vai lá, testa, não deu certo, apaga, faz de novo. E deixa eu só atualizar a authentication aqui. E olha só, cadastrou o usuário lá no Firebase. Então, ó, melzinho na chupeta. No próximo vídeo de Codular, nós vamos fazer um CRUD completo. Onde você vai poder cadastrar, vai poder alterar, vai poder listar e excluir todas as informações do banco de dados que estiver aqui dentro do Firebase. Então, ó, vai ser super legal. Acho que é um vídeo que vocês estão pedindo faz tempo. E é por isso que ele vai chegar aqui no TechZoom, beleza? Então, mais uma vez, por favor, clique no botão curtir, clique em compartilhar, assine o canal do TechZoom. E depois, clica lá no sininho e depois seleciona para receber todas as notificações. Porque o conteúdo é grátis, mas eu preciso que vocês divulguem o trabalho para o canal crescer. E assim eu poder cada vez mais produzir conteúdos. Então, se você gosta de mim, se você gosta do que você prende aqui, não precisa pagar nada. Só curte o vídeo, compartilha, comenta, comenta com os amigos, compartilha, porque assim eu posso continuar. Então é isso aí, Techers. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho